Olá, meus delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jenny e hoje vou falar sobre o relacionamento do Amado Batista com uma ninfetinha de 19 anos. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar. E eu sempre deixo aqui embaixo, na inbox de informação, vários links, sendo que um deles é o Método Respeito, onde você vai ter dicas incríveis de como encontrar o grande amor da sua vida. O Amado Batista tem 67 anos, conheceu uma menina de 19 e está se relacionando, iniciou um namoro com esta menina. E aí os fãs começaram a detonar, falando que é um relacionamento basicamente de interesses. A verdade é que o Amado Batista está bem grandinho, ele já sabe muito bem o que faz. E relacionamentos de interesse, na verdade, todos os relacionamentos têm uma base de interesse. É claro que nem sempre financeira, mas você se interessa por algo que aquela pessoa tem. Às vezes uma inteligência, às vezes um jeito agradável, você se sente bem quando está ao lado dessa pessoa. Então, o relacionamento tem que ter esse interesse, tem que... a base de um relacionamento é o desejo. É o desejo. Se não houver desejo, pra que vai estar com aquela pessoa? Tem que desejar algo nela, você tem que admirar algo nela, tem que ter algum interesse nela. Agora, no caso do Amado Batista, que tem 67 anos, essa menina tem 19, muitas pessoas falam que não existe amor. Bom, se existe ou não existe amor, não é algo que compete a nós falarmos. Nesse tipo de relacionamento, onde o homem é muito mais velho e a mulher é muito mais nova, fica meio que subentendido o interesse, a troca que existe. Ou seja, a mulher, ela dá a juventude, né, a sua beleza, ela é como um troféu. E o cara entra com a parte monetária, com a grana, né. Então, geralmente quando nós estamos ao lado de pessoas mais jovens, principalmente nesse caso, né, o Amado Batista é muito mais velho, ela é muito mais nova. Existe umas que ocorrem aí que é como se o homem, ele renovasse as energias dele. Ele se sente mais potente, ele se sente mais viril, mais másculo. Porque toda essa juventude, toda essa potência que essa menina tem, é de uma certa forma transferida, mesmo que de uma forma subliminar aí, pra ele mesmo. O homem se sente mais assim, ó, ó que a mulher jovem, eu ainda consigo, eu ainda posso, ainda que seja com Viagra, viu. Então a questão que eu quero dizer é o seguinte, geralmente eles sabem, né, o que tá rolando aí, a troca. Tipo, eu pago as suas coisas, pago as suas contas, tem uns que pagam até faculdade pras minas. E a mina oferece a juventude ali, toda a vida que ela tem, né, tipo, a beleza, né, fica ali, o cara fica como levando aquela mina de um lado pra outro como se fosse até mesmo um troféu. É isso, gente. Não tem muito mais o que falar sobre esse assunto, eu acho que cada um sabe o que faz da vida, né, eles são bem adultos já. E não adianta ficar falando, ah, tá, tá porque é interesse. Eles são grandes, o dinheiro é dele, ele faz o que quer, não, não. Mãe, mas o que você acha sobre isso? Ah, mãe, não se iluda. Mãe tá falando que ele é romântico, às vezes a minha nena gosta das músicas dele, mãe, não se iluda. Não, até ela pode gostar das músicas dele, mas não acho que esse seja o real motivo pra ela estar com ele. Geralmente, quando a mulher é muito novinha, o cara é muito mais velho, geralmente, com raríssimas exceções, tá, é porque tem uns interesses. E às vezes o interesse não é só financeiro. O cara mais velho, ele passa uma segurança pra mulher também. Ele geralmente é bem estruturado, tem bens, tem casa, e mulher gosta de segurança, de uma certa forma. Então, assim, vai saber. E vocês de casa, o que você achou dessa história aí do Amado Batista com a novinha? Não vai ser o primeiro, nem vai ser o último. Tantos aí por aí que ficam com novinhas, né, não sei porque o povo ainda fica fazendo caso, ainda fica falando. Tem aquele Francisco Coco, que tá super velho também, tem uma novinha. Eu já até fiz um vídeo sobre ele, Francisco Coco, tá ligado? O Antônio da Globo, então ele tá com uma mina, tipo, deve ter uns 50 anos mais nova que ele, sabe? É isso aí, pessoal. Eu acho que cada um também tem o seu gosto, né, às vezes a mulher gosta de um homem mais velho, tem gosto pra tudo. Mas eu quero saber de você aí de casa, o que você acha sobre tudo isso? Me deixa aqui embaixo nos comentários, porque eu quero saber se você gostou desse vídeo. Não se esqueça de deixar um gostei pra mim, isso é muito importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube. E tem aquele botão que eu sempre falo por aqui, inscrever-se. Pra menos eu espero que você já está inscrito. Me siga nas redes sociais, eu vou ficar feliz de ter você comigo. Um beijão, mais um beijão bem grande nesse seu coração gigante. Fica na paz e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!